Oh, I love to love Eu sei que a paixão Tá invadindo meu coração Sonhos, guardei dentro de mim E agora o amor chegou Estou feliz assim Vem, vem, o amor não pode esperar Não temos tempo a perder Só a vida inteira para amar Oh, I love to love Quero seu beijo, eu quero ter Só ter você Eu quero amar, amar você Oh, I love to love Já não consigo lhe esquecer Eu sei que o amor Não dá pra gente disfarçar Não, não, não Só sei que a paixão Tá invadindo meu coração Sonhos, guardei dentro de mim E agora o amor chegou Estou feliz assim Vem, vem, o amor não pode esperar Não temos tempo a perder Tô a vida inteira para amar I love to love Eu quero ter, só ter você Vem pra mim I love to love I love to love Eu quero ser, só pra você Yeah, yeah, yeah I love to love I love to love Eu quero ter, só ter você Vem pra mim Eu quero ser, só ter você Vem pra mim I love to love I love to love A vida inteira pra você Yeah, yeah, yeah I love to love Eu quero ser, só ser você Yeah, yeah, yeah I love to love A vida inteira pra você Oh, 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 oh I love you all